As atividades fazem parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, em alusão ao Agosto Dourado. A terceira oficina regional de aleitamento materno é uma promoção da 8ª Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Francisco Beltrão em parceria com diversos órgãos regionais. É um trabalho que a gente faz com os profissionais dos 27 municípios de abrangência da 8ª Regional de Saúde e esse ano também voltada para as mães, para as puérperas, para as lactantes, para a população em geral. As palestras têm o objetivo de estimular a amamentação materna e serão virtuais através do YouTube pelo canal Amamenta Sudoeste. Elas iniciam no próximo dia 1º e serão disponibilizadas gratuitamente à população. Três palestras serão ao vivo. As oficinas ao vivo serão no dia 4, 6 e 11 de agosto. Nos horários algumas de manhã e à tarde, a gente vai estar divulgando o cronograma através das mídias sociais e para vocês também. E elas vão ocorrer pela Escola de Saúde Pública. Então, é no YouTube da Escola de Saúde Pública do Paraná. Estaremos divulgando o link também. Ali as pessoas poderão interagir, fazer suas perguntas. E os palestrantes vão estar esclarecendo ao longo das apresentações.